Um presidente do clube, um grande amigo meu, me ligou e falou, pô, tem interesse no Moura. Eu falei, falar com o presidente do clube, ele falou, pô, não dá pra falar com o jogador só pra saber se ele tem vontade de vir. E eu falei, ó, os caras, tal time, querem você. Ele falou, não, não, não quero sair. Então, enquanto ele não falar o contrário, eu não acredito nessa possibilidade. Legenda Adriana Zanotto